De volta com o nosso Você Bonito, hoje a gente tem muito conteúdo e a gente abre o programa, então, falando de urticária, que eu comentei há pouco antes da gente ir para o intervalo, que é algo muito importante, que a gente tem que ter conhecimento e principalmente entender os pontos de erro, que é o que a doutora vai contar, doutora Chayane Andrade de Araújo, que é alergista e imunologista, bem-vinda, prazer em recebê-la, viu? Muito obrigada, Carol, prazer é todo meu. Muito, e não, e eu brinquei com ela, que ela vai contar tudo isso e a gente vai cantar depois também, porque obviamente não foi combinado, mas tá divertido, né, doutora? A gente não combinou e essa cor, inclusive, é uma cor de campanha de urticária. Olha só, doutora, isso eu não sabia, confesso, isso não, 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 não tive essa informação, então que bom que acertei, tá vendo? Quando a gente tem a conexão, no final a gente acerta tudo, mas o assunto é muito importante, já já a gente vai esclarecer quais são os principais erros, né, que as pessoas cometem, Mas eu queria começar, né, do início da doença, entender o que é a urticária e ela tem algumas classificações, né? Exato. A urticária, na verdade, ela é uma manifestação na pele, né, de, comumente é chamada de vergão, lesões elevadas, inchaço, vermelhidão, acompanhada de coceira, irritação. E a gente classifica a urticária, a gente diz que a urticária, ela é aguda, quando ela dura menos de seis semanas. Tá. Os sintomas, eles podem acontecer, é, irem e virem, né? Aham. A gente diz que a urticária, ela é aguda, quando esses sintomas vão e vêm todos os dias, ou pelo menos três vezes por semana, em menos de seis semanas. Tá. São lesões que incomodam muito, mas desaparecem se deixar cicatriz, na maioria das vezes. É, né? É. E a gente classifica a urticária crônica, quando essas lesões persistem por mais de seis semanas. E não saem. Elas vão e vêm se deixar cicatriz, mas podem durar alguns meses ou anos. Eu vou colocar na tela, então, aproveitar, já que a gente tem o Ilustra, pra ver bem, né, de que manchinhas a gente tá falando. Parece até um mapa, né, doutora? Parece você formando plaquinhas ali, como se fosse um mapa. A gente vai colocar na tela aí, e ó, e coça, bem desconfortável, né? Exatamente. Você vê que ela pode ser elevada e fazer um ar, uma região mais avermelhada ao redor, né? Incomodam muito, atrapalha a qualidade de vida. E a gente, a urticária crônica, ela também pode ter alguns gatilhos, que a gente chama de urticária induzida. Tá. Então, ela pode ser induzida pelo frio, pelo calor, por pressão, por exercício físico, que é o que a gente chama de urticária colinérgica. Olha só, essa é bem clássica, né? É. Doutora, eu tenho uma pergunta. Ela é tão clássica. É, essa é a que, né, que, enfim, a primeira que a gente mostrou parece até uma picadinha, às vezes, quando enche uma picada de mosquito. E aí, precisa diferenciar, né? Exato. Na verdade, na picada de mosquito, na picadura, você pode ter, quem tem mais predisposição, uma reação alérgica local. Sim, sim. Por exemplo, quem é alérgico, né, a veneno de inseto e menoptera, que é abelha, maribondo, vespa e formiga, pode fazer uma lesão local ou várias após a picadura. Ou pessoas que têm o que a gente chama de atopia, que fazem uma lesãozinha no local da picada e, às vezes, alguma distância. Tá. Põe no processo inflamatório, porque a urticária é uma inflamação. Esse, mas seria da picada, né? Da picada. E aí, não é a urticária. Não, não. Mas a pessoa pode até não perceber e ficar achando que levou uma picada e ali é a urticária. Exatamente. Porque, na verdade, o que é a urticária? É uma manifestação na pele de algumas situações. Essa é a elevação, porque existe uma célula no nosso corpo que se chama mastócito. E o mastócito, ele libera alguns mediadores, inclusive a estamina, que é a substância que, quando liberada, aumenta a permeabilidade vascular, que a gente chama, e faz o inchaço, a vermelhidão e a coceira. Por isso que o nome do antialérgico é anti-estamínico. Estamínico, entendi. Mas a minha dúvida, até curiosidade, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de informação, é o seguinte. É desconfortável, pode diminuir a qualidade de vida, pensando em uma questão emocional, que a doutora vai falar daqui a pouquinho. Mas caso a gente não faça nada e não entre com o medicamento, a evolução pode trazer um quadro ainda pior, enfim, levar para uma outra situação, já que a gente está falando de um processo alérgico? Então, a urticária pode ser manifestação de um quadro alérgico, mas nem sempre. Quando a urticária, ela compõe um quadro alérgico, geralmente ela acontece poucos minutos, ou imediatamente, ou até uma hora após a exposição àquele alérgeno. Se a gente tem a urticária fazendo parte de uma reação alérgica grave, a gente pode ter o que a gente chama de anaflaxia, e aí pode ter falta de ar, enxaglote. Mas na urticária crônica, isso não acontece. As lesões se limitam à pele. Entendi. Não vai evoluir para um quadro grave assim. Então, vamos aproveitar e já abrir uma caixinha aqui, porque aqui a gente colocou os principais erros quando o assunto é urticária. E aí, logo me lembrei de um que eu sei que está aqui, ó, que é essa aqui, ó. É um erro pensar que é uma alergia. Por quê? Nesse caso, o que é o gatilho, então, dessa que não é alérgica, doutora? Carol, perfeito. Então, a urticária, quando a gente tem a urticária aguda, a principal causa de urticária aguda, principalmente na infância, é um quadro infeccioso. Tá. O que está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer, tá? Então, muita gente pensa que a infecção, ai, não sei o que meu filho comeu, foi o corante, foi... Entendi. É, carne de porco, isso realmente não é o usual, não é o comum, tá? A principal causa da urticária aguda é um quadro infeccioso, pode ser um processo inflamatório, também pode ser um quadro alérgico. Quando a gente tem a urticária na alergia, existe uma relação de causa e efeito meio clara para a gente pensar que é alergia. Tá. E a urticária crônica, ela é uma entidade, a gente não diz que é autoimune, mas o mecanismo da urticária crônica pode ser autoimune ou autoalérgico, tá? E ter gatilhos físicos, como eu falei, né? Indução de algumas situações, como calor, frio, na urticária crônica, tá? Entendi. Mas na aguda, em criança principalmente, a gente pensa em alguma infecção. É, e é comum, né? Porque a imunidade cai, a gente sabe que a imunidade deles é mais baixa mesmo, e dependendo ali do que eles forem expostos, e se ainda tem uma sensibilidade para alergia, aí juntou tudo, né, doutora? Então, assim, a gente pode dizer que é mais comum na infância ou não? A urticária aguda, até 20% da população do mundo vai ter urticária aguda em algum momento da vida. A gente vê muito na infância, por quê? Na infância a gente tem mais infecções, né? Na infância, adulto jovem, mas pode acontecer em qualquer momento da vida. E a urticária crônica, ela é mais prevalente em mulheres, a partir da terceira, quarta década de vida. Olha só! Mas também pode acontecer em ambos os gêneros e em qualquer momento. Eu já vou abrir essa daqui, que é o que você falou, a gente também comete esse erro, né? A gente já acha que tem que fazer uma investigação completa, né, de alergias ali, de todos os alimentos, aquela que a gente experimenta, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, e acho que tem relação. E é muito difícil, né? Eu já ouvi de médicos falando a respeito da urticária, que pode passar uma vida inteira e a pessoa não vai descobrir qual é o gatilho, se ele tiver ainda uma sensibilidade alérgica. É verdade? É verdade. A gente, assim, em alergia, a gente, exames eles são bem complementares, mas o que faz a gente fazer um diagnóstico e ter um entendimento é a história clínica. É a história que o paciente conta, é o exame físico. Então, você ser sensibilizado a um alérgico, IGE específico, que a gente chama, não quer dizer que você é alérgico àquele determinado alimento. Tá. Tá? Então, assim, é muito comum associar alimento. Ah, então, a gente recebe pacientes no consultório, excluiu leite, ovo, ai, tá comendo leite e ovo todos os dias, no exame deu positivo, mas eu não sinto nada. Então, você não é alérgico, você é sensibilizado. Entendi. Entendeu? E aí, eu excluí o ovo e o leite da minha dieta, da dieta do meu filho, porque tá manifestando urticária, mas mesmo tirando o leite e o ovo, as lesões continuam. Então, a causa não é daquele alimento. Entendo, quando você diz, às vezes a gente acha, ah, mostrou ali no exame e tal, que não pode isso, aquilo, 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 mas é por uma sensibilidade. E que a grande maioria das pessoas deve ter, porque a gente fala também de alimentos bem específicos, que trazem mais sensibilidade pelas proteínas, né? No caso do leite, a caseína. Leiteína. Exato. Tem pessoas que tem uma, os atópicos que a gente chama, podem fazer o que a gente chama de memória IgE, né? Que é uma memória mesmo do sistema de defesa, quando tem contato com alguns alérgenos, inclusive alimentos. Mas eles serem positivos, sem história clínica associada, não quer dizer que é alergia. É alergia, tá certo. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no arroba você bonita. Já agora, então, na tela, quem escreveu pra gente, olha lá, aproveita e tira todas as dúvidas. Wanda, obrigada. Vamos responder, ó, a urticária é contagiosa? Boa pergunta. Já, já, doutora, tira todas as dúvidas, porque agora chegou o momento da gente tirar as dúvidas. Perguntinha da Wanda, bem importante, que ela quer saber se a urticária é contagiosa. Não é, né, doutora? Não, Carol, a urticária, ela não é contagiosa, às vezes ela pode deixar um aspecto feio na pele, assustador, né? Principalmente em crianças, as mães ficam meio apavoradas. Com certeza. Como a gente tava conversando. Mas a urticária, ela não é contagiosa. Tá certo. Tem mais perguntinha, Glaucia? Daqui a pouquinho, na tela, então, olha lá, quem escreveu pra gente. Aproveitei, Mônica, obrigada. Um beijo pra você. Qual a diferença da urticária e dermatite? Vamos lá. A urticária, ela é essa lesão avermelhada, a urtica, né, a lesão alimentar da urticária. É uma lesão avermelhada, um empolamento, um inchaço na pele que desaparece sem deixar cicatriz, falando da urticária mais comum, em menos de 24 horas. Quando a gente fala de dermatite, é um processo inflamatório. A urticária é um processo inflamatório, mas a dermatite, falando da dermatite atópica, que é o tipo de lesão de pele que me compete, a dermatite é o que a gente chama de eczema. É uma lesão que ela tem localização específica, é associada a um quadro, né, alérgico, geralmente em áreas de dobrinhas, na área cervical, coça bastante também, mas ela não desaparece em menos de 24 horas. Ela pode durar bastante tempo, se não for tratada adequadamente. E a pele vai descascando, assim, essa sensação, né? Isso, é uma vermelhidão de base, com descamação, bastante coceira, incomoda muito também, atrapalha muito a qualidade de vida. Tem que buscar ajuda de qualquer forma. Exato. Vou abrir essa caixinha aqui, ó, porque também tá, né, num dos erros, a gente tava falando da questão ali de achar que os alimentos, a gente pode buscar às vezes uma vida inteira e não consegue encontrar qual é a relação com a urticária, com essa questão da alergia e dos alimentos. Então, achar que exames vão detectar a causa. Não tem jeito, né, doutora? É clínico, diagnóstico e todo o resto. O diagnóstico da urticária, tanto a urticária aguda quanto a urticária crônica, é clínico. Os exames, eles podem ajudar, mas não saia frustrado de uma consulta médica quando o médico fala um monte, conversa, quer saber e não pede nenhum exame, porque a gente faz o diagnóstico justamente nessa conversa e no exame físico. É, não tem jeito, é, tem a parte, tem que complementar, né, com algumas questões. Não, não, imagina, pode falar, pode falar. Quando a gente pensa que essa urticária tem associação com alguma doença de base ou com algum quadro alérgico, que é raro, mas acontece, né, urticária é associada pela alergia, aí a gente pede alguns exames. Que doença poderia, outra doença de base poderia estar associada com a urticária? Olha, infecção, tomar no quadro agudo, né, na doença, na alergia aguda, às vezes a gente pede um hemograma, um exame complementar para ver que infecção poderia estar sendo, né, o gatilho para aquelas lezões. Até uma sinusite. Pode, uma sinusite, uma gastroenterite, uma pneumonia, às vezes aquela virose subclínica, que você nem sabe por que que, ai, infecção, mas eu só tive um arranhazinho na garganta, aquilo ali já pode ser o suficiente para ser o gatilho daquela urticária aguda. E mesmo sem febre, sem outras coisas associadas. Exato. E, por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes, né, são mais sensíveis, suscetíveis a terem também urticária? Olha, seguinte, quando a gente tem pacientes com urticária, principalmente urticária crônica, né, aquela urticária que passou de seis semanas, a gente pede alguns marcadores de autoimunidade. Não é mandatório, tá? Para a gente ver se aquela urticária vai ser mais fácil de responder ao tratamento ou não. Entendi. Porque a urticária que tem doenças autoimunes associadas pode ser mais difícil de responder ao tratamento inicial. É muito complexo, né, gente? Vamos botar a perguntinha do público, olha lá quem escreveu para a gente na tela. Um beijo, Mônica, obrigada. Pimenta do reino, bebida alcoólica, até botão de metal ou bijuteria, dá coceira, vermelhidão e fica feio o local. O que fazer? Bem, vamos lá, Mônica. A pimenta do reino e alguns alimentos podem ser liberadores direto de estamina, que é a tal substância que eu falei, mas isso não necessariamente ser alergia. Quem tem urticária crônica pode se perceber que a ingesta de comidas apimentadas, condimentadas e algumas ingestas de bebida alcoólica, principalmente o vinho, pode ser... Aquele temperinho a mais, um gatilho potencializador, mas não é a causa, tá? Tá, não é a causa. Não, e não, geralmente não é alergia a isso, tá? Agora, ela falou também de metais e botão de roupa, que tá associada à dermatite de contato, que não é uma urticária. Mas que também coça e fica bolinha. Exato, que também pode coçar. Mas então tem que procurar ajuda pra ter o diagnóstico. Exatamente, tem que procurar um profissional pra poder contar a história, fazer o exame físico e a investigação adequada, pra ter o diagnóstico adequado e o tratamento adequado. É, tem até... Ela falou que tem esmalte, dependendo, né, do princípio ativo que tem ali. Mas tem mais perguntinhas, olha lá, dá tempo pra gente tirar todas as dúvidas na tela. Obrigada, Leti, um beijo pra você. Tem como tratar os sintomas de urticária crônica sem uso de medicamentos? Não. Quando a Carol falou, ai, um dia a urticária vai embora? Vai. Só que é muito difícil você ter tolerância aos sintomas da urticária crônica sem usar nenhuma medicação, né? Então a gente segue protocolos clínicos, guidelines. O brasileiro é de acordo com o Mundial, que tem encontros de especialistas, alergistas, dermatologistas, bianualmente, pra poder discutir esse tratamento de urticária crônica. Então é difícil, você pode... Vai ter remissão essa urticária em algum momento, mas atrapalha muito a qualidade de vida, né? Vocês viram as bolinhas? Gente, é muita coceira. E pra fechar, doutora, tem a parte toda de medicamento via oral, né, antialérgicos, etc. Mas, e tópico também, hoje a gente pode dizer ou não muda nada? Não, a gente não trata urticária com pomada e creminho, tá? Boa, doutora. Tinha que encerrar com essa, porque é o clássico, né? Não, já põe uma pomadinha que tem lá, sabe aquela pomadinha que tem aqui e tal? Então urticária não é tratada com pomadinha. Doutora, obrigada, viu? Adorei. Muito obrigada, Carol. Eu vou deixar aqui o contato, é da associação, né? Então, arroba, se escreve A-S-B-A-I, que seria a associação... Brasileira de Alergia e Imunologia. Alergia, underline, alergia, arroba, A-S-B-A-I, underline, alergia. Já encontro o trabalho da doutora Chayane Andrade de Araújo, que é alergista e imunologista. Doutora, obrigada, viu? Obrigada, Carol, pela oportunidade. Até a próxima. Adorei, até. Música 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 Legenda Adriana Zanotto